Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista neste momento para fazer a análise da Klabin, uma operação de papel e celulose, bem diversificada, especialmente para a parte de embalagens, especialmente com a construção das máquinas da Puma 2, de craft liner e de papel cartão. A gente tem a continuidade da melhoria operacional do resultado pressionado que veio no terceiro trimestre de 2023, então a partir dali a gente tem tido uma melhoria operacional consistente, nesses daqui é uma melhoria bem mais consistente ali no que tange o operacional, o resultado líquido continua pressionado, a gestão diz que poderia ter sido melhor, o resultado não fosse em questões logísticas, especificamente falta de container, eles estão ali com a dinâmica de container não das mais positivas, a própria gestão não entende muito bem o que está acontecendo, mas tem ali uma dinâmica de falta de container. A tese segue alinhada, especialmente com o ramp up, o aumento da produção da máquina MP28, está uma máquina mais complexa do que outras máquinas pela dinâmica do papel cartão, isso explicado na teleconferência e tal, um pouco mais a fundo, não vejo porquê ficar aprofundando aqui. O início da operação do projeto Figueira positivo e a implementação do projeto KET, KET também positivo e esse do KET comentado na análise do Quartner Mésio 23, o do Figueira foi comentado lá atrás também, tem aí análise no canal, todas aqui embaixo na descrição, a empresa tem foco atualmente no comercial, na parte comercial, o ramp up das máquinas e a desalavancagem, sem qualquer expectativa de M&A, de fusão e aquisição, consolidando os investimentos feitos anteriormente, que é o que a gente esperava eventualmente como momento aqui da operação. O forte fluxo de caixa livre seria bastante nesse processo, como a gente vai ver lá embaixo, lá para o final. Começamos com a abertura da estrutura acionária na tela, apenas para informação, na sequência o preço do ativo levemente acima desde a última análise, ainda vejo como muito descontado, especialmente com a finalização de grandes investimentos. E foco em consolidação dos mesmos e desalavancagem agora encaminhada, especialmente quando olha o fluxo de caixa livre. Para quem quiser explorar mais a evolução da tese, como dito, tem tudo explicado em várias e várias análises, é um ativo que a gente tem no portfólio há bastante tempo, todos os vídeos aqui na descrição desse vídeo. Passando ao do Diligence, a gente vê um resultado com melhoria novamente versus trimestre anterior, como falado, atingindo fortes níveis de entrega operacional, a margem ali acima dos 40%, acho que está nos 41%, é, 41%, após a pressão maior no terceiro trimestre de 2003, exceto pelo lucro líquido, que ainda vem pressionado. Não é um problema, mas é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Primeiramente, a abertura para o produto, onde a gente tem um novo aumento no trimestre da participação de celulose no EBITDA, 42%, geralmente rodando mais próximo dos 30%, 35% do EBITDA, então tem uma relevância maior nesse momento da celulose. E o segundo quadro, com a tendência de demanda, volume e preço, está voltada para o trimestre seguinte, para como eles veem o próximo trimestre, de cada um dos produtos, se mostrando positiva para basicamente tudo, exceto celulose, onde a gente tem a maior dependência do crescimento global agregado, e o arrefecimento global deixa um pouco menos positivo. Indo ao operacional financeiro, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 15% ano contra ano, 12% versus o trimestre anterior, EBITDA ajustada, e aqui a gente vê claramente a melhoria, 53% ano contra ano de crescimento, 24% versus o trimestre anterior, a margem indo a 41% versus 31% no mesmo período no passado, e 37%, já uma margem mais forte no trimestre anterior. O lucro líquido, aí a parte que ainda é deficitária, R$315 milhões, não desconsiderável, mas uma queda de 68% versus o mesmo período no passado, 31% de queda versus o trimestre anterior. A gente tem a continuidade da dinâmica de melhoria nos custos da operação, a gente tinha isso também no trimestre passado e por aí vai, no anterior também, todos abertos na tela, para o pause a gente vê a operação ficando cada vez mais eficiente, isso ainda tem um ganho violento a ser conquistado, com ramp up de máquina, ganho de escala nas máquinas e nas operações e por aí vai. A alavancagem com redução em dólares, quando medido em dólares, a alavancagem é de 3,2 vezes, dívida líquida sobrebítida em dólar, 3,5 vezes em reais, estabilidade em real, nada que preocupe, cronograma na sequência com prazo médio e custo médio de endividamento, a operação com capacidade de lidar com compromisso financeiro sem dificuldade, especialmente quando a gente olha o curto prazo, a gente vê que o caixa cobre bastante do prazo mais próximo. Fluxo de caixa livre ajustado aqui como joia da coroa, com forte melhoria versus os períodos anteriores, 965, quase um bilhão de geração de fluxo de caixa livre, muito positivo, facilitando redução da alavancagem e finalização dos investimentos, a gente vê que ainda tem um residual aí de Puma 2. A tese continua muito alinhada e positiva, com forte evolução contratada no operacional financeiro pelos vários projetos e investimentos feitos de maquinário a ativos florestais. A minha posição está aqui do lado, a gente vê ela com um aumento de posição à medida que o preço foi caindo naquele período. Vejo como um ótimo investimento para longo prazo, curto prazo da operação com o resultado líquido pressionado, nada que afete a tese de investimento, mas algo para observar sempre. vinculado à sustentabilidade de embalagens, substituindo aí plástico de uso único, a diversificação do ativo, como parte do portfólio ali, eu acho bem positivo, bem interessante, está no momento de desalavancagem, ganho de eficiência e redução, e foco ali em melhoria, o impacto das operações, deve melhorar ainda mais a operação, que deve passar a entregar claramente mais e mais um resultado mais agressivo, especialmente à medida que eu tenho redução no endividamento. Está aí dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!